Legal, aí sim, help me, help you, popular, minha ajuda a te ajudar, bora falar do Santos Futebol Clube, tem uma listinha legal aqui, Billy Arce, Joaquim, Juliano e outras coisas mais que a gente vai falar a partir de agora aqui no canal do Ricardinho Martins. Primeiro, aquele pedido de sempre, não custa nada, é absolutamente de graça, não vai te fazer nenhum mal, muito pelo contrário, vai fazer bem para a gente aqui, se você chegar se inscrevendo no canal, opa, e dropando no like, aproveita também, aciona o sininho aí, quase 50 mil inscritos, chegamos a 48, faltam 2 mil para 50 mil, chegando lá a gente vai sortear 5 camisas oficiais do Santos Futebol Clube, então é rápido, fácil, dropa no like, se inscreve no canal, aciona o sininho, quer fazer parte do clube de membros do canal do Ricardinho Martins, vai ser um prazer ter você com a gente lá, planos a partir de 4,99. E ó, tá aqui ó, você quer fazer parte do nosso canal? Você quer ser parceiro do canal do Ricardinho Martins? Rodrigues, coloca aqui ó, só você entrar em contato com a gente, a gente tem recebido aí muitas mensagens, a galera querendo fazer parte do canal do Ricardinho Martins, dessa parceria, e a gente tem conversado aí, em breve teremos muitas novidades, você pode fazer parte dessa novidade também, seja parceiro do canal do Ricardinho Martins, como é por exemplo, a Baobá, mecânica, funilaria e pintura, lá do meu amigo Carlão, só você entrar em contato com ele, qualquer problema no seu carro, leva na Baobá, trabalha com todas as seguradoras, todos os cartões de crédito, a Baobá tá sempre conosco aqui nos vídeos do canal do Ricardinho Martins, na jornada tem a Lopes Conceito, tem conosco também a Esportiva.bet, conosco também está a Adega do Rafa, então você pode fazer parte desses parceiros do canal do Ricardinho Martins, mais uma vez o nosso Rale Rodrigues tá colocando aqui, bom, vamos falar do Santos, Juliano, pode ser a grande novidade do time pro jogo de segunda-feira contra o Coritiba, que aliás foi num momento horroroso na competição, aí o Coxa não ganha há cinco jogos, perdeu a última partida pra equipe do Mirassol, crise lá no Curitiba, aí ó, o Santos tem que aproveitar, vencer e vencer, pode ser muito bem, não tem que vencer na Vila o Curitiba, continuar na liderança aí do Campeonato Brasileiro da Série B, uma grande oportunidade, a gente vai ter um público muito bom na Vila, meu Viro, na próxima segunda-feira, pro Santos conquistar mais uma vitória, o Juliano deve ficar com opção no banco, tá? Ficou muito tempo fora aí, não acredito que o Carilli vá começar o jogo com o Juliano, a tendência é ele manter o Serginho por ali. Nas demais posições, vamos ver o que o Carilli faz no treinamento de amanhã, domingo no CT Repelé, onde ele define o time pra pegar o Coritiba. Santos veio de empate, um a um contra o Vila Nova, e eu já disse aqui algumas vezes, né? Eu tô muito preocupado com a postura do técnico Fábio Carilli, a impressão que eu tenho é que o Fábio Carilli tá triste, a impressão que dá é que ele não está feliz no Santos Futebol Clube, eu acho que isso é um problema, vamos ver como é que vai ser o comportamento do Carilli na segunda-feira. Então, Juliano pode ser a novidade. Com relação ao Coritiba, já são cinco jogos sem vencer, e isso realmente preocupa o Coxa Branca, né? Quer voltar à Série A do ano que vem, mas não vem bem na competição. Então, olha, ufa, o homem tá desde quinta-feira no Brasil, tá no hotel lá no Gonzaga, já era pra ter feito exames médicos e nada. Houve um problema aí do Santos com o empresário do Biliar, você também pode ficar se achando que é o melhor jogador do mundo, o que tava acordado tem que acontecer. Então hoje, Santos e staff do Biliar chegaram a um acordo, amanhã ele faz exames médicos no CT Repelé, e se for aprovado nos exames, será jogador do Santos. Vamos com calma, hein? Não adianta chegar aqui achando que é o melhor jogador do mundo. Calma, calma. Então tá chegando aí o Biliar, jogador que pode atuar dos lados do campo. Pode fazer até o falso nove, um pedido do técnico Fábio Carille. Com relação ao goleiro Renan, ele só vem pro Santos se ele aceitar um contrato até o final do ano. O presidente Marcelo Teixeira, em entrevista ao Diolho no Peixe, ao Felipe Camargo, lá, ainda em Goiânia, deixou isso muito claro. Só vem se aceitar o contrato de seis meses. Senão, não será jogador do Santos Futebol Clube. E pra gente arrematar esse sábado, Joaquim Botafogo mandou uma proposta de oito milhões, Santos recusou, Bahia mandou uma proposta de nove milhões, o Santos recusou. O Tigres voltou com uma proposta nova de dez milhões de euros. Abatendo cinco que o Santos tem que pagar do Soteudo, o Santos receberia cinco, só que o Santos vai ficar com um milhão de euros, tá? Porque 60% é do Santos, em dez milhões o Santos ficaria com seis, só que vai abater o Soteudo cinco, vai ficar com um milhão. Isso é uma conta simples. Vamos ver se alguém vai ceder de um lado ou do outro, mas o Joaquim está indo mesmo pro futebol mexicano, coisa deve ser anunciada nas próximas horas. Se inscreve aqui no canal do Ricardinho Martins, e chega dropando no like. Help me, I help you.